Asegura-se, portanto, a possibilidade de serem negociados arranjos a permitir que trabalhadores permaneçam empregados e que empregadores consigam reestruturar-se em momentos de dificuldade financeira, sem demissões excessivas. Quem acompanhou a realidade agora, presidente, da pandemia, viu esse tipo de acordo, mundo afora. Exatamente, redução de jornada, redução de salários, mas mantença do emprego. Um país tradicional e insuspeito de maltratar os trabalhadores, a Alemanha adotou essa prática em vários setores.